Com a palavra, Fernando Coca. Senhoras e senhores, eu quero aqui também concordar com os pontos levantados pela velha branqueira. Veja bem, nós não estamos em nenhum momento diminuindo o valor daquela obra, daquele empreendimento, daquela importância social deste equipamento para o município de Nova Rússia. Bem como não estamos questionando o nome da pessoa a quem eles serão homenageados. O que nós levantamos aqui é tão somente, porque já está ficando corriqueiro, matéria chegar aqui nesta casa, é atropelando os prazos regimentais, não se respeitando os prazos regimentais. Quando se é conveniente, passa a ser votado no mesmo dia. A gente precisa respeitar esse princípio para que a gente também possa trazer outras demandas e saber que estará sendo tratado de igual para igual. Então, o nosso questionamento, o nosso funcionamento é nesse sentido. Nós entendemos que as matérias devem cumprir seus padrões regimentais, mas não estamos vendo essa urgência ou mais na tramitação desta matéria hoje, haja vista que a ordem será mais inagulada como está previsto. Aí eu aproveitei para perguntar que é o nome do vereador. Lá no Recomplex tinha, ou tem ainda, né, a quadra nominada com o nome do deputado do Marquinhos Pedrosa. Então ela continua lá, nominada com o nome do nosso amigo Marquinhos Pedrosa. Mas o Aranhão é também do Estado. Então, ok. Então é só o que a gente queria também que fosse esclarecido.